Vamos desmascarar 10 mitos e segredos de Playtown 2 em 24 horas Será que tem algum monstro escondido no final do jogo? Será que dá pra seguir a ambulância e descobrir o que ela fez com o dinossauro verde? Será que dá pra ver o menu do jogo e ver o que tem escondido nele? Vamos ver isso agora! Iniciamos Playtown 2 no menu do jogo, cara Quer saber? Eu estou muito cansado de ver esse menu Vamos destravar ele pra saber o que tem escondido atrás desse menu estranho, cara Beleza, vou destravar a câmera aqui e vamos descobrir se a gente consegue ver alguma coisa diferente, cara Vamos lá, beleza? Cara, já estou começando a ver que nós estamos dentro da ponte Naquela ponte que nós encontramos esse olho que se chama X-Core, cara É um olho muito estranho e com certeza é o vilão do jogo Olha só, o Huntamp, o Huntamp que é aquele camelo também está aqui, cara E a gente consegue ver ele inteiro do outro lado Simplesmente parado olhando pra gente Aqui também temos esse coelho que eu esqueci o nome Se você souber, coloca nos comentários E ele também está pendurado aqui, digamos assim Olhando pra gente também Só que vocês podem perceber que a nossa câmera estava mais ou menos nesse ponto aqui Se eu me afastar um pouco mais Vocês vão ver que esse lugar nada mais é do que um grande bloco preto, cara Olha só o que eles fizeram aqui Nós conseguimos ver o sol lá no fundo Beleza Mas não tem nada nesse mapa do menu A não ser os monstros, cara Se a gente for pro telhado, será que tem alguma coisa diferente? Vamos testar isso Eu vou subir um pouco aqui Hmm... Olha só Um telhado sem nada, cara Eu sabia que vocês estavam escondendo alguma coisa Beleza Então esse aqui é o menu de Playtown, cara Não tem muita coisa aqui A não ser os monstros Já que o menu só serve pra gente começar o jogo, né, cara Então... Ah, detalhe Aqui o Trick, cara O Trick tá de cabeça pra baixo Olha só O Trick tá de cabeça pra baixo Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar as mãozinhas dele passando aqui pela janela Só que ele tá simplesmente de cabeça pra baixo E o nosso amigo aqui, que eu esqueci o nome também Também está voando embaixo o coelho, beleza? Então são um, dois, três, quatro, cinco monstros diferentes dentro desse mapa, cara Agora vamos entrar no jogo pra descobrir se vamos ter outros monstros escondidos também Iniciamos Playtown 2, dessa vez hackeando ele, cara E vamos ver Os olhos estão parados ali Eles foram teletransportados E agora nós vamos sair por aí pra ver o que que eles estão tramando, cara Eu vou destravar a câmera agora, beleza? E vamos ver pra onde nós podemos ir Aqui os olhos, eles acabaram se teletransportando pra cá, né? Se eu atravessar o chão, vocês vão ver que realmente não tem nada aqui desse lado Mas, cara, olha só isso Eu vou me afastar, tá? Essa parte, ela é o final do jogo praticamente Porque tem coisas interessantes aqui que eu queria mostrar pra vocês Vamos nos afastar um pouquinho da casa E vocês podem perceber, cara Que nada mais é do que um grande bloco E inclusive tem um olho muito estranho aqui do lado esquerdo, cara Olha só Mas esse olho não é pra estar no mapa, cara Na verdade, pelo que eu estou percebendo Esse olho é uma continuação desse olho aqui Que a gente consegue ver no mapa Só que ele tá do lado de fora, cara Por que que ele está aqui do lado de fora? Eu não sei dizer Vamos entrar aqui por esse canto Vamos descer um pouco Nós temos uma plataforma vazia aqui desse lado E subindo, cara Nossa, esse jogo é um pouco escuro demais, né, cara? Vamos dar uma olhada melhor aqui Vou me afastar, beleza? E a gente vai conseguir enxergar mais Beleza, cara Dei uma clareada no jogo Eu acho que agora vai ficar um pouco melhor pra gente poder ver, cara A sala em que nós estávamos tentando coletar as coisas aqui, né? As joias, beleza? Se vocês assistiram o vídeo anterior Vão saber do que eu estou falando E se nós se afastarmos aqui, cara Olha só o que temos Peraí, peraí, peraí É impressão minha Eu estou vendo os monstros parados ali na frente, cara Meu Deus Vamos dar uma olhada de perto nisso Cara, simplesmente antes de chegar nos monstros, cara Eu acabei me deparando com esta caveira estranha Simplesmente parada aqui no ar, cara Olha só Que estranho, velho O que que será que eles usaram nessa caveira, cara? Porque ela tá fora do mapa E ela não foi usada, cara Que coisa esquisita Beleza Entramos aqui Essa é a parte final do jogo Pra quem não sabe, tá? O Trick está aqui O novo monstro de Playtime Playtime 2, né? Eu ia falar Playtime Playtime 2 Também temos o Hamtamp Que também está aqui na frente Só que ele tá... Cara, ele tá sem as íris dos olhos, cara Olha só isso Como é que ele tá, velho Ah, ele tá olhando pra baixo Peraí, peraí, peraí Se o monstro está olhando pra baixo Significa que temos alguma coisa aqui, cara Vamos dar uma olhada O nosso amigo coelho... É... Coelho coisa ruim Não tem olho, beleza Ele só fica olhando pra frente E se a gente descer um pouco aqui Nós vamos encontrar o X-Core, cara Olha só quem tá aqui Simplesmente parado Esperando que a gente entre nessa parte do jogo Para iniciar a animação dele, cara Olha só que estranho Beleza Vou avançar um pouco mais Peraí, peraí Olha só esse detalhe aqui do Hamtamp Ele tem um ponto de exclamação Ele é um camelo, né? Eu acho que isso é um camelo Coloquem nos comentários se vocês acham isso também Ele tem um ponto de exclamação aqui nessa parte Que eu esqueci o nome E ele tem um sorriso feliz Do lado direito do corpo dele, cara Agora eu não sei dizer pra vocês o que isso significa Se você tiver alguma teoria sobre isso Já coloque nos comentários Eu vou avançar aqui nessa porta E nós temos aqui uma das partes finais do jogo Onde nós recuperamos o colar da nossa filha desaparecida E olha só, cara Todos os monstros estão enfileirados Esperando eu chegar nesse momento do jogo Para que eles possam ser ativados, cara E eles começam a andar E se eu não me engano Eles desaparecem aqui nessa porta Só que se nós atravessarmos essa porta Vocês podem perceber que não tem nada do outro lado Cara, é simplesmente uma porta vazia E aqui também Essas portas que estão no final do jogo Também estão vazias E aqui também, beleza E esta porta aqui também Beleza Então, essa parte do jogo nós vimos Entrando nessa sala Nós temos aqui o colar Da nossa filha desaparecida Que já pegamos no final do jogo Depois de o jogo terminar E aqui nós temos a sala Onde nós acabamos atravessando essa parede E pegamos o elevador para ir embora do jogo, cara Pelo menos é o que a gente pensa que é, né, cara A gente sobe aqui nesse elevador Aí a gente passa por essa porta E depois disso acontece uma cena Onde nós somos teletransportados Para uma horta Outra parte do jogo, cara Beleza Até aí Tudo bem Vou fazer o seguinte com vocês Eu vou visitar todas as áreas do jogo Do fim até o começo, cara Vamos descobrir se eles acabaram deixando passar alguma coisa Vamos ver Aqui nessa parte nós conversamos com esse olho verde Que eu não sei o nome Se você souber, coloque nos comentários, por favor E aqui nós temos a outra sala Vamos avançar mais um pouco Esta sala aqui também nós já vimos Que é a sala dos servidores Se nós subimos aqui na porta do olho Da A Order Vocês vão ver que tem aquela sala dos diamantes Beleza Vou continuar seguindo, cara Eu não sei onde isso vai nos levar Mas eu acho que vai ser bem legal A gente descobrir tudo, velho Beleza Ah, me confundi Beleza A sala fica pra esse lado Tem um desenho do Stag Pra quem não sabe o nome desse dinossauro Se chama, acho que Stag Beleza Se você souber o nome dele de verdade Coloca nos comentários Mas eu acho que é Stag mesmo E aqui, nessa porta Temos a outra área do jogo Caramba Olha só o tamanho desse jogo, filho É gigantesco Vai dar pra ver bastante coisa Nós explodimos essa porta aqui Beleza Cara Olha só Essa sala É aquela mesma sala que nós visitamos Vamos subir mais um pouco Ah, peraí Tem uma coisa que eu acho que vai ser interessante pra gente ver Aqui em cima, cara Nessa porta aqui de cima Vamos ver essa caixa aqui E temos mais um monstro escondido nessa porta Cara Se você quer saber desse segredo Não esquece de se inscrever Agora no canal Porque eu faço teorias e segredos De vários jogos diferentes Bendy Denk Pachinem Pop Playtime Garden of Bambam Playtime 2 Playtime 3 Vai ter aqui no canal Então se inscreve pra não perder Beleza? Chegamos aqui na área Onde tem essa criatura muito estranha Que ela está na prisão Número 0-3-4-5 Cara Aliás 0-3-4-3-5, né? Eu não sei o nome desse bicho Se você souber, coloque nos comentários Mas ele fica parado Esperando a gente chegar, cara Depois disso nós temos mais uma porta Onde nós acabamos indo pra um outro mapa, cara Beleza, estamos chegando perto do final do jogo, cara Vamos pegar o colar da nossa filha E vamos tentar ir embora daqui, cara Vamos olhar o final do jogo Pra saber o que vai acontecer de diferente Já que no final do jogo Nós vamos ser transportados para uma outra área Chegamos, cara Chegamos na outra área Vamos pausar o jogo Deixa eu ver se eu consigo pausar os NPCs Ah, eu consegui, cara Nossa, peraí O jogo tá bem bugado, cara Olha só isso Esses olhos Que são os guardas do X-Core Eles vão até o outro lado, cara E vocês podem perceber que esse lado de fora É como se fosse um grande parque, cara Gigantesco, velho Mas será que é tão grande assim? Vamos até o final desse mapa Pra saber se eles esconderam alguma coisa diferente, cara Beleza O mapa termina aqui, cara E olha só que legal Tem ali um poste pendurado no meio do nada E a parte debaixo do mapa está logo aqui Vamos ver Cara Simplesmente é uma parte vazia Olha só Como eu já não suspeitasse disso, né Mas tudo bem Vamos ver agora Dentro daquela casa ali Pode ser que tenha alguma coisa diferente Que essa casa aqui, não sei pra quem não sabe Nós acabamos de sair dela, cara O laboratório dos monstros fica dentro dessa casa Vamos entrar nela Aposto que é uma casa vazia também, cara O que você acha? Já coloca nos comentários e me fala Eu acho que é, cara Vamos tentar entrar aqui pra saber o que tem Beleza E vocês podem perceber que a casa está totalmente vazia Olha só Como se eu não suspeitasse disso também Beleza Tá Agora é o seguinte Vamos avançar até o outro lado, tá Eu vou ativar o jogo de novo E vamos ver o que vai acontecer, cara Vai aparecer uma cutscene Onde os monstros vão fugir da gente, né E aí vai aparecer uma ambulância Simplesmente do nada E aí nós vamos saber o que eles vão fazer Já que eu vou pausar o jogo E vamos ver todos os detalhes, cara Mano, essa parte do jogo Ela é muito doida, velho Porque a gente acabou de sair do laboratório E tem um monte de olho voando Como se fossem alienígenas, cara Isso é muito engraçado Beleza Vamos até o final pra descobrir Chegando até o final do jogo Próximo aqui Aqui já é o final do jogo, né Nós temos aqui o dinossauro Stag Olha só como é que ele está Na verdade é uma pelúcia dele, né Eu não sei se o Stag na verdade é um dinossauro de verdade Mas eu vou pausar o jogo Beleza Eles vão continuar conversando, eu acho E agora nós vamos poder ver mais de perto o Stag, cara Olha só como o Stag está, cara Ele está muito bonitinho Vocês gostaram do Stag? Coloca nos comentários aí Eu vou até tirar uma fotinha dele Porque ele está muito bonito E aqui do outro lado Nós temos aqui os túneis Os túneis estão todos escuros, né Só que se nós atravessarmos eles Vamos ver Ué Tem continuação Nossa, cara Eu não imaginava isso Puxa, muito obrigado, Playtown Peraí, peraí Vamos lá Ah, mas eu acho que não vai passar mais Sabia Não tem mais nada aqui Tá bom Beleza, tá, tá, tá Vamos voltar para o outro túnel para ver o que tem do outro lado Atravessando essa parte aqui Tem uma parte aqui que eles colocaram Muito pequenininha do jogo Que não tem nada Mas beleza Saindo do outro lado do túnel de novo Nós vamos agora para o lado direito Cara, vamos ver o que tem aqui de bom Atravessando o lado direito É claro Já tem ambulância pronta para pegar o Stag Cara, olha só a paradinha aqui Cara, será que alguém está dirigindo essa ambulância, velho? Vamos dar uma olhada Ahm Não, não Não tem ninguém dirigindo essa ambulância Acho que é só um fantasma mesmo Que está passeando com ela por aqui Mas beleza Tá bom Vamos subir mais um pouco Para ver o final do mapa dessa parte aqui, cara Vamos ver se tem alguma coisa diferente Beleza, chegamos do outro lado do mapa aqui Cara, é literalmente a mesma coisa do outro lado, cara A diferença é que nós podemos ver que tem alguns guardas do X-Core Simplesmente paralisados no ar, cara Como no caso desse carinha aqui no meio, cara É um dos guardas do X-Core E ele está simplesmente parado aqui do outro lado Tá bom Vamos ver a cena final do jogo Para saber se nós conseguimos descobrir alguma outra coisa Beleza, a cena do final do jogo vai vir agora Vamos ver Beleza O X-Core vai subir O X-Core não O guarda do X-Core Chegou Opa, opa Ah, o jogo termina aqui, cara Deixa eu ver A ambulância está aqui Não tem ninguém dentro da ambulância, eu acho, né? Não O X-Core está aqui É Eu acho que praticamente esse já vai ser o final, cara Vamos ver se tem mais alguma coisa Hum... Eu acho que já é o final do jogo Ah, cara Será... Uma pergunta Será que dá para hackear o final do jogo? Vamos ver Ah, mentira Dá para ver Dá para ver o finalzinho do jogo, cara Olha só que da hora É claro que o final do jogo É o final do jogo, né, cara? Não tem muita coisa Vamos ver Eu vou destravar aqui Despausei o jogo de novo Beleza Aí vai mudar de cena, né? Eu acho Ou não? Eu acho que vai mudar de cena, véi Ixi Ou não? Ah, olha o monstro, o monstro, o monstro Caramba, eu não estou conseguindo levantar a câmera Ah, não Eu queria ver isso, véi Nossa, peraí Deixa eu tirar uma foto disso Meu Deus, monstrinho Você não está se mostrando para a gente por quê, hein? Eu não consigo levantar a câmera, cara A gente não consegue ver que monstro é esse Porque está muito escuro Ah, cara Mas beleza Ixi, peraí, peraí Nossa Eita, eita Eu estava movendo a bolinha Eu nem tinha percebido isso Aproveita agora e clica do lado esquerdo E assiste o nosso próximo vídeo aqui do canal Que eu tenho certeza que você vai curtir demais Beleza? Não esquece de se inscrever agora Para ter mais teorias e segredos Dos outros jogos que eu vou colocar aqui no canal Muito obrigado por ter assistido até aqui E tamo junto!